Um carro de aspecto aventureiro para você usar na cidade e serve para quase tudo, é esse carro aqui, Mobi Trekking, que custa R$ 74 mil. Todos os detalhes desse carro você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação a esse carro, pode deixar nos comentários que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça a avaliação de qualquer outro carro, pode deixar nos comentários que eu também vou fazer a avaliação para você. E não se esqueça, caso esteja pensando em vender o seu usado ou semi-novo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro, que é a garantia de melhor negócio e bora para a avaliação. Para começar, como você pode ver, o Mobi Trekking tem um visual inspirado num carro como seriam os antigos Adventure e da Fiat. Então ele tem a suspensão elevada, tem os racks de teto e aqui ele tem outros detalhes clássicos da versão Trekking, como acontece também no Argo Trekking. Então ele tem aqui no capô esse duplo triângulo que imita pinheiros. Esse mesmo símbolo tem no teto ali, que é a característica visual da linha Trekking. Esse modelo tem faróis e farol de neblina halógeno. Aqui na lateral ele tem essa capa plástica envolvendo os paralamas e rodas 1.7565 aro 14. As rodas também são de liga leve, mas nesse caso aqui, nesse carro, nenhuma versão vem com rodas diamantadas, rodas simples mesmo. Aqui ele tem os retrovisores em preto brilhante, mesma tonalidade do teto. O teto aqui tem essas duas barras longitudinais que são em ferro, não são plásticas, ó. Dá para ouvir. São barras metálicas. A gente pode ver que o Mobi é um carro curtinho, então ele tem um pouco menor aqui o espaço interno na traseira, só que ele tem a altura do solo elevada. Então como eu vou falar para vocês mais para frente no test drive, isso aqui é bem legal para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia na cidade. Aqui atrás o tracking de diferenças para a linha like, ele tem esse acabamento aqui adesivo descrevendo a versão, esse acabamento na região da placa, esse acabamento em preto, e esse detalhezinho no para-choque. No mais, sem grandes diferenças, e falando de diferenças, de característica, é importante falar do porta-malas dele. Para abrir, ou na abertura interna lá dentro, ou através da chave. Aqui são 200 litros de volume, então é um espaço que ele é pequeno, como você pode ver, ele tem a largura de uma mochila, então você tem pouco espaço aqui, mas o que você tem de vantagem para ganhar nesse volume é como ele é profundo, ó. Isso daqui, ó, é praticamente o meu braço de comprimento, o quanto que você tem de profundidade aqui do porta-malas. Então você ganha em profundidade para atingir esses 200 litros, mas o que se torna difícil aqui, é como ele é estreito. Então para você colocar malas aqui, você precisa pegar, erguer bastante e encaixá-la perfeitamente, para você aproveitar o espaço. Do contrário, o espaço é curto, é tamanho de uma mochila, ó, vou até colocar aqui para você ter uma noção, ó. Ó, é a largura exatamente de uma mochila, a diferença é que é mais profundo. Então, espaço de porta-malas realmente não é o forte dele, e por falar de espaço, vou mostrar para vocês características lá do interior. Bora lá! No interior, o Mobi, ele privilegia o espaço aqui dos ocupantes da dianteira, e o acabamento dele, os itens de série, são suficientes para você usar no dia a dia, sem sentir falta de muita coisa. Então, falando em acabamento, vamos começar aqui pela porta. O acabamento é inteiro em plástico, a diferença é a textura dos plásticos e a estilização dele. Aqui, a gente tem uma maneira de estilização do plástico, mais rugosa. Aqui, a gente tem um material mais liso, com esses detalhes aqui na vertical. Aqui, a gente já tem outra textura, a experiência aqui é de mudança de texturas mesmo, mas tudo é plástico, ó. Toda na área dele, de contato, é plástico. Assim como acontece, eu sempre fui no Mobi, como acontecia no Uno. Então, é um carro de acabamento mais simples mesmo. E como você pode ver aqui na porta, a gente também só tem vidros elétricos para os passageiros aqui da dianteira. Na traseira, o vidro é manivela. E também de controle, a gente tem nesse carro aqui os controles dos retrovisores elétricos, que a gente pode controlar através desse comando aqui. O volante aqui, ele tem um bom tamanho, tem um design bonito também, gosto desse volante da Fiat. Só que o carro ali não tem nenhum acabamento em couro, claro, é um carro mais barato, um carro considerado um veículo de entrada. Então, o acabamento dele é que é só emborrachado mesmo. E tem esse acabamento em black piano, nessa área aqui dos aros. Do lado de cá, a gente tem os botões para atender e desligar uma ligação. E do lado direito, a gente tem os botões para comando da multimídia. Então, a gente pode trocar aqui das bandas de áudio, aumentar e diminuir o volume, trocar ou adiantar, ou trocar uma estação de rádio, ou trocar de música. E aqui, para comandos de voz. Do lado aqui, o que é interessante de falar, vindo aqui para o painel de instrumentos dele, é que o painel de instrumentos é bem simples, não tem grandes recursos. Ele tem essa área central digital, que ele mostra do lado esquerdo o nível do combustível, do direito a temperatura do motor. E no ar externo, a gente tem o marcador de velocidade, analógico, e bem no cantinho do lado esquerdo, o marcador de RPM. Então, ele é um painel pequeno, mas ele é bem completo no quesito de informações. E para você comandar aqui esse mini computador de bordo, a gente tem, nessa alavanca aqui, tem o botão do trip, que a gente vem aqui e vê as informações do computador de bordo. Então, aqui, por exemplo, qual o percurso de viagem, qual a questão de autonomia, a gente pode trocar a temperatura externa, quanto que a gente já rodou com esse combustível, qual que é o consumo atual. Então, a velocidade média. Então, a gente tem informações básicas que a gente precisa usar para o dia a dia. E aqui, ele tem o indicador de pressão de pneus. Ele não vai te falar qual pneu está com a pressão menor, mas vai te indicar que algum dos pneus está com a pressão menor. Então, isso pode ser um indicativo de que o pneu furou, ou que mesmo está na hora de você encostar no posto, calibrar os pneus para deixá-los nas condições ideais. Vindo aqui para a central, na central multimídia, a gente tem uma central Uconnect, que ela é pequenininha, mas ela tem o número de informações que você precisa para o porte do carro, ela tem um tamanho suficiente. Como você pode ver, ela está conectada com o celular, ela tem a reprodução de celulares Android e Apple sem fio, que é uma qualidade muito boa e ela é bem relativamente rápida. A gente não tem problemas aqui em questão de funcionamento. Ela funciona bem. Então, é bem rápida. Não tem nenhum problema nesse sentido. Gostei. O problema nesse sentido é que, por ser uma central multimídia, que não, que você pode usar ela sem fio, ela não tem o carregador de celular por indução. Nesse caso, para você utilizar a central sem precisar perder bateria, ficar com menos bateria, basta você conectar o seu celular aqui nessa tomada USB, que também tem a função de reprodução. Então, você conecta o seu USB aqui no celular, vai carregando enquanto está reproduzindo na tela, sem grandes problemas. Nesse menu inferior aqui, abaixo da central multimídia, a gente tem o menu para definição de limitador de velocidade, por exemplo. Você pode escolher que o seu carro está em uma via que ele vai andar no máximo 80 por hora. Você vem aqui, consegue programar a velocidade máxima do seu veículo para evitar que você não tome multas. É uma qualidade boa. Você vai mudar as funções do menu por aqui. Aqui a luz de advertência. Aqui a gente tem o botão para desligar o controle de tração, desembaçador traseiro e luz de neblina dianteira. Tudo nesse menu. Aqui a gente tem o painel do ar-condicionado, que é analógico, então não tem grandes diferenças do que a gente é acostumado com a maioria dos carros. Você muda a temperatura aqui, velocidade, posição e se o fluxo vai ser recirculação ou externa. Aqui já falei para vocês, aqui a gente tem USB, uma saída auxiliar e uma tomada 12 volts de alta potência. E aqui são dois porta-copos que, como você pode ver, como não tem um lugar de colocar o celular, virou porta-celular. Aqui a gente tem a alavanca de câmbio. Ela tem o engate até que relativamente bom. O problema é que ela é bem longa, mas na posição que está dirigindo o carro aqui, como se ela fosse mais de cadeira, se ela fosse mais curta, talvez uma pessoa com o braço mais curto, de uma estatura menor, ficasse mais difícil de dirigir. Então, nessa altura aqui, para o porte do veículo está bom. E, enfim, chegamos aos bancos. Como você pode ver, aquele encosto, ele tem encosto de cabeça inteiriço, assim como acontecia no Volkswagen Up, tem no atual Volkswagen Polo e, como sempre, foi no Mobi mesmo. Na versão Trekking, ele tem um acabamento diferente, o acabamento é um tecido de melhor qualidade e tem essa diferença também de texturas. Diferença desse tecido para cá, para os tecidos das bordas e essa costura alaranjada, que é característica da linha Trekking. É um banco bom, tem uma posição boa de você ficar, de se posicionar, ele é confortável na medida certa, mas não pense que é um banco que você vai poder dirigir por três, quatro, cinco horas sem precisar dar aquela levantada, esticar as pernas, se alongar, porque não é um carro feito para isso, é um carro urbano para você utilizar no dia a dia. Então, é o conforto suficiente para isso, para grandes viagens, você com certeza vai sentir uma diferença. E um outro detalhe está aqui no teto, que é esse console central, que você já viu desde a primeira geração da Fiat Idea, que já passou por outros modelos da Fiat, que tem também aqui no MobTracking. Então, aqui a gente tem um compartimento de porta-óculos, ou porta-carteira, ele é até que relativamente grande, e o espelhinho de vigia, que você pode utilizar. Ele é um espelho convexo, então ele consegue pegar na curvatura dele todos os ocupantes, então você vê desde o passageiro que está aqui até o passageiro de lá. Você consegue, até em algumas situações, utilizar esse retrovisor aqui com auxiliar para você pegar ponto cego. Então, é um retrovisorzinho legal, que você não vai usar o tempo todo, ele não vai te confundir com essa outra peça, porque a sua posição de direção está aqui, para você ver, ele tem que mudar a sua posição para enxergar. Então, é um vigia para você utilizar quando for preciso e para olhar quem vai aqui atrás. E quem vai aqui atrás, o espaço é esse daqui. É mínimo. Então, o banco está posicionado na minha posição de dirigir, como eu sempre deixo. Eu tenho 1,73 de altura, e se tivesse um outro Fernando dirigindo e um Fernando no banco traseiro, a distância seria aqui, de dois dedos para o banco da frente, bem apertado, e eu quase não conseguiria mexer minhas pernas. Então, como eu falei, ele é um carro que privilegia para quem anda lá na frente, mas aqui atrás, ou você vai fazer viagens muito curtas, ou você vai levar crianças aqui atrás para andar de uma maneira razoavelmente boa. Aqui, em questão de acabamento, é a mesma qualidade do acabamento da porta dianteira. Então, é plástico com diferentes texturas, e como eu falei, aqui, para abrir o vidro, é na famosa manivela, como era antigamente. O banco, ele tem a posição tipo cadeirinha, que você consegue ficar numa posição que deixa a perna numa posição confortável, o problema é aqui no encosto de cabeça, para você conseguir posicionar as costas bem, você tem que subir, aí você consegue ter um apoio bom da lombar. Só que se você esquecer se isso aqui é aberto, o motorista lá na frente vai começar a ter prejuízo do vidro traseiro, então, se tiver mais ocupantes aqui, ele não vai conseguir enxergar, e esse é um carro que não tem sensor de estacionamento e não tem câmera de ré. Então, na hora de estacionar, o motorista vai achar ruim. E, por falar na hora de dirigir com o meu comportamento, bora lá para o test drive que eu vou mostrar para vocês. O Mob Trekking vem equipado com motor de 4 cilindros, o tradicional Evo Fire, de 74 cavalos com etanol, 71 com gasolina, 9.7 kg de torque quando está bastido com etanol e 9.3 com gasolina. Não é um carro de excelente desempenho, não é um carro que você vai acelerar e que você vai aproveitar tudo que ele pode oferecer, mas ele é um carro muito bom para usar aqui na cidade. Então, ele consegue, com o estacionamento do câmbio dele manual, você consegue ter uma certa agilidade no uso urbano e o conjunto de suspensão dele elevado e a calibração dele te ajuda a enfrentar condições em que a via é mais irregular, que tem mais buracos, então você não sofre. Ele é um carro que ele é feito muito perfeitamente assim para a cidade e por ser essa versão de suspensão elevada, caso você esteja em uma região que tenha muito buraco, seja uma estradinha de terra, ele consegue herdar um pouco da vocação do que o Uno era lá atrás e enfrentar condições dessa com muita tranquilidade. É um carro bom para essas condições. Por falar nisso, em relação a conforto, a calibração da suspensão dele, ela consegue filtrar bem, ela não sofre com esse tipo de asfalto, não sofre nesse tipo de condição, mas por ser um carro subcompacto, por ele não ter tamanho, não ter massa para absorver todo esse impacto, você acaba sim sofrendo com esses impactos, você vai chacoalhar dentro do carro, vai balançar, não tem muito jeito, mas nada do que não era esperado para esse tipo de carro. um outro ponto positivo para falar nele em relação ao consumo, ele é abastecido com etanol, ele faz uma média de 9 a 10 km por litro e nos nossos testes aqui com gasolina na cidade, ele chegou a média de 13 a 14 km por litro, que são médias muito boas. do ponto de vista de ergonomia, ele também tem um bom espaço aqui na frente para os paixazinhos da dianteira, o motorista conta também com ajuste de altura do banco, então eu consigo ficar em uma posição mais elevada para ter uma melhor visualização, uma melhor posição de dirigir e se eu precisar regular, aqui o volante ele também tem regulagem de altura, então eu posso mexer aqui, mexo na altura do volante, mas eu não tenho regulagem de profundidade. Por característica aqui do carro, da posição de dirigir, a melhor altura dele é mais elevada mesmo e é um carro muito bom para você usar na cidade, na estrada, essa falta de potência, essa falta de vocação dele para a aceleração, talvez não seja o lugar ideal para ele, você até consegue fazer viagens curtas, aproveitar nesses tipos de condições, mas não vai ser o local ideal para a utilização desse carro, o local dele mesmo, é para a cidade ou estradinha de terra em velocidade baixa. 74 mil realmente é um preço que assusta quando a gente pensa num carro que ele é um subcompacto, principalmente também quando você vê que há pouco tempo a gente teve incentivos do governo que modelos como o Peugeot 208 chegou a casa de 70 mil reais. Então, quando a gente pensa nesse valor, a não ser que você precise realmente de um carro com suspensão elevada porque na sua região tem muito buraco, tem estradinha de terra nesse sentido, talvez não faça sentido você investir num carro como o MobTracking, a não ser que seja um desejo seu. Para mim, para minhas necessidades, talvez um hatch normal de entrada já tenderia, como o próprio Argo de entrada, o próprio Peugeot 208 já seria o suficiente. Mas e você? 74 mil no MobTracking te atende ou não? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho tchau.